Música 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 Eu fudeu eu não to encontrando qual que eu tenho aqui Música 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 Nossa! Ah, é ali! Meu, que lugar mais louco, mas é que tá, não vai dar pra ir pra lá Ah, entendi tudo Isso aqui tá parado no ar Coro, 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 coro! Tô em cima da tempestade! Nossa, olha como o tempo, o clima tá aí, mano! Nossa, mano, é um tornado o nome disso? Isso aqui é parado, né, no mesmo lugar! Ele é essa porra toda aqui, ó! Caralho, mano! Meu, que foda! Que foda! Mas não entendi onde tem que ir! Nossa, peraí, deu medo, deu medo, deu medo! Será que é pra eu pular no olho do furacão? Porque, tipo, ali, não tem mais nada pra cima! Os outros barquinhos tão no mesmo nível que o meu! Ah, eu vou pular ali dentro! Ah, eu vou pular ali dentro! Salvar! Ah! E vai! Uiii! Tá pegando ali dentro! Meu Deus! Nossa, tem um... Tem um navio ali dentro?! Caralho! Caralho! Mas se foder, véi! Meu, isso é a dungeon, isso é o templo, cara. A Zelda! 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 A Zelda!